Realmente a temperatura está baixando e tem lastro para baixar ou é apenas um movimento de um dia para o outro? Não, eu acho que tem lastro para baixar sim. Eu acho que, falando no caso da Europa, eu acho que a situação bancária na Europa é bem melhor do que parece e bem melhor do que os Estados Unidos. O que aconteceu semana passada foi, depois da aquisição forçada, do que eles chamam de shotgun marriage, casamento forçado entre o crédito suíço e o UBS, o mercado foi para cima do Deutsche Bank. E aí, por quê? Porque se você olhar nos últimos 10 anos, você tinha duas grandes instituições na Europa que tinham problemas. Mas o Deutsche Bank hoje é bem melhor do que o Deutsche Bank de cinco anos atrás. O banco se reestruturou bastante, está bastante capitalizado. Então, na sexta-feira, as ações do banco chegaram a cair mais de 10% e aí se recuperaram ontem, hoje estão basicamente flats e o setor bancário na Europa está se recuperando. Eu acho importante a gente diferenciar o que aconteceu dos dois lados do Atlântico. Eu acho que esse é um caso, mais uma vez, de uma crise que os Estados Unidos exportam para o resto do mundo. Da mesma forma que eles fizeram em 2008, quer dizer, que foi uma crise em ativos americanos, quer dizer, que foram as hipotecas que depois contaminou o mundo inteiro, a quebra do Silicon Valley Bank, obviamente teve algo muito específico, quer dizer, o banco sofreu uma corrida bancária e tinha depósitos muito concentrados no setor de tecnologia, mas o banco era, por assim dizer, regulado de forma frouxa. Os bancos, quer dizer, o que o Fed fez foi que os bancos abaixo de 250 bilhões de dólares de ativos, eles eram livres de algumas medidas regulatórias, o que não é o caso na Europa. Então, eu acho que é importante diferenciar isso um pouco, o setor está mais capitalizado e mais bem regulado na Europa hoje. E também tiveram os problemas, quer dizer, na aquisição do crédito suíço pelo BES, a gente pode falar disso depois, que basicamente o regulador suíço, que aí a Suíça não faz parte da União Europeia, quer dizer, muita gente se esquece disso, mas o regulador suíço fez com que os bondes chamados COCOs, que é o Contingent Convertible, também conhecido como AT1, que é o Additional Tier 1, o regulador suíço fez com que esses títulos virarem zero e ele inverteu um pouco a hierarquia quando você liquida uma instituição financeira, quer dizer, os acionistas do crédito suíço receberam um pouquinho, quer dizer, receberam, o BES pagou 3 bilhões por isso, e os bondholders que estão acima deles não receberam nada, mas depois a gente pode falar mais no detalhe por que eles fizeram isso.